Fala aí galera! Tudo bem com vocês? Esse é o canal O Negócio da Família. Se você tá chegando aqui agora, já se inscreva, já vai deixando o like e faça um comentário do que você achou nesse vídeo aqui. Pessoal, hoje vamos falar das músicas. Quais as músicas tocar na barbeirinha? Então vamos ver o que é isso, essa grande polêmica, que músicas vamos colocar, o que é melhor colocar na barbeirinha, se é um rock, é um pop, é um sertanejo, é um funk, é um samba. O que é melhor pôr de música na barbeirinha? Vamos falar sobre esses tabus da música aí. Então, bora pro vídeo! Então pessoal, quais as músicas que eu devo colocar na minha barbeirinha pra tocar quando o cliente chega? É uma grande polêmica de quais as músicas colocar. Eu vou falar um pouquinho da barbeirinha clássica, da barbeirinha old school. A barbeirinha old school, ela surgiu junto com o rock ali, aquele rock'n'roll, aquelas poltronas de couro bem velho, bem surrado. Então, ela tem esse estilo, as barbeirinhas mais clássicas, elas vão optar mais por colocar mais o rock'n'roll. As barbeirinhas new school, essas barbeirinhas, assim, elas têm aquela mais pegada, mais sertanejo, mais eletrônico, né? Eu quero falar também um pouquinho, no próximo vídeo, se vocês quiserem, então eu peço pra vocês colocarem aqui, eu vou trazer um pouquinho sobre as histórias das barbeirinhas, o que que significa uma barbeirinha old school, o que que significa uma barbeirinha new school, uma barbeirinha clássica, quais são as diferenças dessas barbeirinhas, assim. Então, se você quer ouvir um assunto relacionado a tipos de barbeirinha, coloca aqui nos comentários, pessoal. Quais as músicas que eu devo colocar na barbeirinha? Tudo tem a ver com o estilo de público que você quer atrair pra sua barbeirinha, o estilo de, vamos dizer assim, da localidade que você tem, se a tua barbeirinha é mais pro bairro, se é mais próximo ao centro, se a tua barbeirinha, o estilo que a tua barbeirinha vai prezar, você vai prezar com um estilo mais old school, um estilo mais new school, tudo vai ter que depender do estilo que você quer prezar pela barbeirinha que você vai tá colocando, você vai tá abrindo, você vai tá sugerindo aí pros teus clientes. Tudo tem que haver, tudo pra esses estilos. Quer partir pra uma barbeirinha mais clássica? Loco bom e velho é rock'n'roll, né? Barbeirinha mais new school, se você quer cortar cabelo mais de burizada, das burizadas entre aí de 12 a 20 anos, eletrônica, sertanejo, são esses estilos mais de cabelo que você vai trabalhar. Rock'n'roll, dos 30 ali, aos 50 anos, você vai colocar um rock'n'roll, rock não muito pesado, o pessoal vai colocar um rock ali, um gus, até o metallica ainda vai, um beatus, beatus sempre casa legal, sempre vai legal, então o rollstone sempre vai um estilo bacana de colocar, né? Então coloca sempre uma pegada assim, no início da semana, sempre procuro colocar aqui um estilo mais acústico, mais um voz e violão, então eu procuro aquela playlist assim, de um rock mais clássico com voz e violão, tipo aquele violãozão bem bacana mesmo, assim tocando, no início da semana ali, no final de semana, não te dá até mais aquele beatzão assim, a gente costuma colocar um rock um pouquinho mais pesado, né? São os estilos da minha barbeirinha, minha barbeirinha, ela preza muito mais voltado para o old school, então eu coloco sempre mais um rock'n'roll, né? Johnny Blue, estilos mais clássicos assim, né? Ou seja, qual o estilo que você deve colocar? O estilo, qual o bairro que você mora? Quais são os tipos de pessoas que frequentam a tua barbeirinha? Eu sempre falo para vocês, vocês não podem colocar um estilo musical que de repente você gosta, mas de repente um bairro que você colocou a sua barbeirinha, ou a localidade que você coloca a barbeirinha, não é bacana para aquele estilo de música que você gosta. Ah, eu gosto de funk, gosto de funk, mas a barbeirinha é top, top assim, em teu lugar, é no central da cidade, é super bem localizado, tem um ponto legal, uma barbeirinha mais clássica. Como que você vai colocar um funk em uma barbeirinha clássica? São estilos que não combinam, não fecham, né? Então a barbeirinha é mais new school, é mais, tipo, voltada a mais aqueles cortes desconectados, feitos super altos, sem aresta. Esses estilos de cortes, assim, você não vai conseguir pôr no rock em roll, porque essa galera que escutam esses estilos de música, eles não vão para uma barbeirinha, uma barbeirinha, tipo, o cara que gosta de cortar um cabelo clássico, assim, ele vai gostar de escutar um rock em roll, escutar um rock, ele não vai escutar um sertanejo, ele vai sentar na cadeira, vai ficar, parece que tu botou duas cervejas, duas tachinhas lá na cadeira, vai ficar assim, o tempo todo se mexendo, ele não vai conseguir ficar confortável no seu barbeirinha, pode ser um ambiente mais top, mas ele não vai ficar confortável. A mesma coisa se você coloca um rock em roll para quem gosta de um sertanejo, a pessoa fica desconfortável, então tem que prezar muito, tem que ter muito cuidado com isso. Música eletrônica, assim, cara, então tem que ter muito cuidado, tem pessoas que não gostam do estilo musical, então conforme tu vai vendo a pessoa ali, começa a cantar junto, né, ali começa a balançar um pouquinho mais a cabeça, né, opa, a pessoa gostou mais desse estilo musical, então aí tá na hora, ou se a pessoa não colocou, coloca uma agressão mais acústica. Cara, eu falo pra vocês, Beatles combina com tudo, Beatles, todo mundo gosta de Beatles, todo mundo é apaixonado por Beatles, então quando eu venho a pessoa, às vezes, que gosta mais de um outro estilo musical, eu já venho aqui, eu já dou uma ótica só, eu falo pra minha esposa que fica no caixa ali, e só coloca um Beatles aí que vai fechar todas, né, porque Beatles combina com tudo, Beatles é clássico, gente. MPB, MPB tem que ter muito cuidado com as MPB que você vai colocar na barbeirinha, então não adianta você querer colocar uma MPB pra uma barbeirinha clássica, por exemplo, não adianta você colocar uma MPB pra uma barbeirinha de um school, então a MPB tem que ter muito cuidado, porque a MPB, ela não combina muito bem com alguns tipos de barbeirinha, não tô dizendo que não combina, tem umas barbeirinhas que fica massa mesmo a MPB, seus estilos mais clássicos, assim também é corte, mas tem que ter muito cuidado, porque tem muitas pessoas que não gostam também do estilo de MPB, que vai numa barbeirinha clássica, então tem todos esses detalhes que a gente tem que cuidar na barbeirinha. Então eu quero que você comente aqui embaixo, fala qual o estilo de música que você gosta, se você não é um barbeiro e que você frequenta uma barbeirinha, fala aí que estilo de música o seu barbeiro coloca pra você escutar, que tem na barbeirinha que você frequenta, coloca aí você que é barbeiro, coloca o estilo de música que você coloca na barbeirinha, se fica legal, se casa legal, qual o estilo de música que você gosta, que você gostaria de colocar na barbeirinha, mas você coloca outro. Então eu quero que vocês coloquem uns comentários aqui e pra gente interagir um pouquinho mais, conversar nos comentários, eu acho que vai ficar bem legal, pessoal. Pessoal, o vídeo vai acabando por aqui, não vou me estender muito, a música é uma coisa muito pessoal de cada um, eu só queria trazer esses temas assim, porque eu acho que é muito interessante, porque tem barbeirinhas clássicas, barbeirinhas que é old school, que tem sertanejo, eu acho que não fecha, então eu quis trazer um pouquinho mais isso aí. Não é errado também, talvez não feche pra alguns, mas ela vai fechar, ela vai combinar, depende muito da localidade, da região que você mora, do estilo, né? Tipo lá em Goiás, vamos supor, lá é o lugar do sertanejo, então dificilmente, não sei quem é de Goiás, aí comenta aí e coloca aí, se as barbeirinhas old school coloco música rock'n'roll aí nas barbeirinhas de Goiás, porque é onde nasceu a do sertanejo, né? Então coloque aí, comenta e até o próximo vídeo, pessoal. Não deixe de deixar o like aí. Valeu, pessoal! É com nós! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri